Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem... A piada virou pesadelo. Imagina, eu, celular, um sonho, sem gastar os milhões que esses caras gastam, imagina agora começando a campanha. Não preguei um adesivo ainda, quase não fui pra rua, agora o pau vai quebrar nessa eleição. Esquece Nunes, esquece Boulos, vai ficar pra trás. É o que a gente precisa, e Deus mudou a sorte dessa cidade. Eu sou uma oferta pra vocês, que é o povo sofrido, gente que já não aguenta mais essa mazela desses caras covardes, né? Inclusive tem gente já cancelando ainda nos próximos debates, que sabe que se entrar na minha frente vai levar. Vou usar técnicas novas de PNL pra quem aparecer lá. Vai ser um debate dinâmico, sempre um novo, a cada encontro, vai ser bem divertido, falta oito, imagina, oito encontros. O dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. Eu dei uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Bolsonaro. Isso é discussão eleitoral, depois que passa a eleição tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político ele tem que ter um... ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei pra ele no WhatsApp, do Carlos, o Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou... É, se ele queria apoio da direita, pode ter certeza que esse apoio ele não vai ter, dessa forma, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário dele. Tipo assim, se alguém não gosta de você, você tem duas opções, tá? Tem um monte de gente que não gosta de mim, eu não faço ideia por quê, mano. Sempre foi assim na minha vida. Será que inveja, as garotas, os senhores, gente? Você tem duas opções. Xingar essa pessoa de volta, né? E... Um olho por um olho. Ou você pode mostrar quem você realmente é. E eu sempre escolho mostrar quem eu realmente sou. Então, mano, eu não acho que atacar de volta, xingar de volta, ou falar uma ofensa pro Carlos Bolsonaro vai te ajudar pra... A não ser que sua estratégia seja descolar do Bolsonaro pra continuar sugando votos do Boulos, porque tá funcionando, se for o caso. Comentários, né? Falou até que... Sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. É, ele pode falar o que ele quiser. Ele sempre tá aí pra atrapalhar. Ele atrapalhou a nossa eleição à presidente. Ele atrapalhou... Eu criei uma estratégia pro Bolsonaro pedir perdão pra eleitorada. Gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então, é pra pagar. Ah, não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. O Bolsonaro, com humildade, gravou um vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição. E o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora, como ele tá se acumulando com vários canalhas pra me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, que eu não vou curvar minha cabeça pra comunista. O Nunes é um banana, secretariado inteiro comunista. Não tem empolgância, não representa os nossos princípios. A parte boa é que os conservadores, os liberais, eles não vivem de forma nenhuma como gado. Então, a gente vai votar naquilo que a gente acredita. O senhor falou uma reconciliação com o Bolsonaro depois da eleição. Não tem, eu não tô com problema com ele, não. Mas o senhor espera apontar com o apoio dele ainda, não é, né? Não tô esperando nada. Eu quero saber Deus e o povo. Nós estamos sozinhos nessa aí. E sozinha a gente chegou, cadê? Não tem nenhum outro partido político apoiando. Poderia ter vindo com cinco, se eu vendesse minha alma. Ela tá mostrando aqui que minha alma não está vendo. Eu consegui agora fazer esse empate com eles. Isso é porque a pesquisa ainda tá longe da realidade. Na hora que vocês entenderem o que tá acontecendo, vocês vão ver. Vai ser no primeiro turno. Você já viu o Bolsonaro que falou que me falta caráter. Então, se me falta caráter, ele pode me ensinar. Se ele tá falando o que falta, fala o que precisa, que eu respeite ele e tô à disposição pra aprender. Ele que ficou 27 anos no parlamento, tá tomando pancada, tomou facada. Ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele. Tô à disposição como aluno. Chame ele de senhor e tá tudo certo. Não tem nenhum problema. É, vai ser meio difícil xingando o filho dele, né, Marcelinho? O Bolsonaro, e quando passar a eleição, vai dar tudo certo. Agora, a gente não é sequestrado por nenhuma pessoa que diz que é dono de movimento nenhum. A liberdade não tem dono. A liberdade é algo que corre no sangue de todos os brasileiros. E a gente pode ter divergência, mas a gente tem os mesmos fundamentos e tá querendo ir pro mesmo lugar. Agora, foi uma péssima escolha, né, o Nunes? Foi uma péssima escolha. Não tinha nenhuma situação, nenhuma outra opção viável nos seus sales que eles acabaram tirando. Eu peço desculpas a todo mundo que, de fato, não tá gostando da minha participação aí. Mas eu tô sozinho, sem dinheiro público, sem marqueteiro, sem nada. Sem nada. Então, eu acho que você tinha que me entender. E nós vamos vencer essa eleição sem ter que prestar continência pra político nenhum, pra sistema nenhum. Eu que aprendi, né, fui roubado na eleição de 2022. Nunca enchi o saco de ninguém. Fui eleito a deputado federal, tomaram a minha eleição. Nunca enchi o saco, vim com paciência. Só que agora não vai ter golpe, não. Agora vocês vão ter que aturar e vão ter que engolir o Pablo Marçal aí, o próximo prefeito de São Paulo. Jato, você termina, mas as coisas na justiça, né, os partidos todos já entraram... Eles estão todos desesperados aí. Tá caindo tudo que eles estão entrando, eles estão criando... Eu acho que isso aí é pra diminuir o remédio controlado que o Nunes tá tomando pra dormir. O Boulos, os dois, estão desesperados. E o Boulos agora tá com a linha de raciocínio de meu candidato favorito é o Marçal no segundo turno. Nem vai ter segundo turno. Não vai ter segundo turno, lembra disso. Candidato, queria saber o que você tem a falar sobre as recentes... Ele tem coragem, ele tem. Isso aí já aconteceu, pra mim tanto faz. Pode falar o que vocês quiserem. Se quiser insistir no assunto, vamos pegar os processos do Lula, vamos pegar os processos de todo mundo junto, sentar e passar o dia inteiro olhando tudo. E se você achar alguma coisa que eu peguei de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. E se encher o saco, o cara que o Lula devolve um trilhão que ele pegou. Por favor, você veio falar com os empresários aqui. Qual a importância de geração de emprego pra você? O empresário, na cabeça de um socialista, é um demônio. Então as pessoas, elas precisam aprender o que é ser empresário. O empresário é um cidadão que arca com um grande problema em trazer renda pra outras pessoas. E eu não sei, eu queria sensibilizar vocês do Brasil inteiro, começando por São Paulo. Vocês sabiam que mais de 90% dos empresários estão preocupados agora porque eles não têm dinheiro pra pagar seus funcionários? O Brasil é um país onde a gente não contempla a prosperidade das pessoas. E eu tô na política pra mudar isso. Aqui todo empresário é visto como explorador, como um tirano, e você tem todo o direito de destruí-lo judicialmente, que é feito exatamente pra destruir os empresários, né? E aí você depois fica na fila do emprego. Ah, ué, por que eu fui demitido? Ué, por que ninguém quer me empregar? Será que viram que você, né, toda hora que te dá o período ali, você é demitido da sua empresa? Ah, né, por que será que você não consegue mais emprego, né, seu desgraçado filho do mal? Ah, para, se brasileiro é poda, mano, tem que se ferrar, né, mano? A maioria deles é a única coisa que liberta. E eu provo agora, matematicamente, fecha todas as empresas. Você vai ver quem é Lula, quem é Tarciso, quem é governante. Não existe governo sem companhias, não existe governo sem empresas. Feche as 21 milhões de empresas que você vai ver fechando 100 milhões de postos, de trabalho direto e indireto. Se eu fechar uma seguradora minha do meu grupo, mais de 35 mil pessoas que vivem disso vão fazer o quê? É isso que eu quero que todo mundo entenda. A empresa, para de ter raiva de empresário. O empresário é só um cidadão que tem mais problema que um trabalhador. É lógico. Todos nós temos níveis de trabalho. Isso é muita razão, né? Eu sou investidor profissional, eu tenho outro tipo de problema. Eu nem toco as empresas mais, já tem algum tempo. Então eu queria se responsabilizar o povo de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para todos de São Paulo. Quem é que não quer prosperar? Parem de amaldiçoar a riqueza, parem de amaldiçoar as pessoas que dão certo, porque senão a gente não vai prosperar como povo. Tirem os idiotas, tirem esses ladrões da política. E eu estou entrando para a gente tirar esse povo fora. Tirem essas pessoas que são proselitistas, que não têm resultado na vida, que nunca empreenderam, nunca pagaram nada, nunca ajudaram com grandes contribuições e impostos, nunca geraram emprego de verdade. Vivem com grandes planos que não conseguem aplicar. Isso é um desabafo como cidadão. O empresário é um cidadão que tem mais problema do que um individualmente falando. Então, os que estão aí passando barra, não desistam. Continuem firmes, não desistam. E nós vamos gerar 2 milhões de empregos aqui na cidade de São Paulo em 1.460 dias. Marcel, você vai gerar como prefeito? Vou criar um cinturão da divisa. Nós somos 38 cidades na região metropolitana de São Paulo. E nós vamos criar um amortecedor de fluxo na cidade de São Paulo com mais de 120 quilômetros. Sabe de quê? De um cinturão empresarial, onde a gente vai usar esse cinturão para levar os empregos para as periferias. E você não vai ter essa vida sofrida mais. Você não vai precisar ficar sendo arrastado pela cidade duas, três horas por dia. A solução mais inteligente de trânsito é levar os empregos para as capilaridades, para as periferias. Eu não estou falando para você que você deu o sonho, não. Eu vou fazer isso. Você vai ter emprego aí perto da sua casa. Sua qualidade de vida vai melhorar. Nós vamos ter menos problema com saúde. Tudo por quê? Porque a gente levou a sua vida a ter um conforto maior. Ter emprego. Seus filhos não vão ser mortos, não vão ser presos. Vocês vão entender de verdade que nós vamos ter oportunidade sobrando nessa cidade. E quem não quiser pegar, vai vir gente de fora pegar. Candidato, durante o discurso, você citou que o Felipe Sabará também pode concorrer no futuro a prefeitura de São Paulo. Eu quero ter uns 100 nomes para treinar. Mas quer terminar a pergunta? Eu só quero entender o seguinte. Qual é a sua projeção de carreira política? Fazer dois mandatos, um mandato apenas? Depois você pretende... Não sei. Não sei. Você envolveu o povo. E o que eu estou assumindo... Isso é no futuro. Eu sou jovem ainda. Nunca vou esconder. Nunca vou ser canale igual outros que passaram por aqui. Isso vai acontecer um dia. Pela paixão que eu tenho por essa nação, mas eu vou provar que São Paulo tem como funcionar o que eu estou falando. Nós seremos um povo governalista. não vamos baixar a nossa cabeça para comunismo que essa desgraça nunca funcionou em lugar nenhum no mundo. E a gente também não vai ser conhecido como um povo capitalista. Porque o capitalismo avalia as pessoas pelo que elas têm. O governalista é pela imagem e semelhança que ela carrega do criador. Independente se acreditar nele ou não, essa é a verdade. Nós não somos uma obra de uma explosão aleatória. Nós somos fruto de um design inteligente. E eu vou contar isso para todas as pessoas nessa cidade. Depois eu vou esparramar pelo país. E nós, os brasileiros, até 2050, seremos lembrados como a nação mais próspera da Terra. Não adianta tentar me frear que ninguém vai conseguir. Opa, sou do Instituto Ressolar, representando o terceiro setor. Quer saber qual é a mensagem que você quer te deixar para esse pessoal com o viés social, mas se os seus projetos, os seus projetos. Toda empresa, verdadeiramente, com o apoio do Estado, da Prefeitura inicialmente, vai ajudar a sociedade. Vai ter um braço de ensino que vai treinar não só os colaboradores com tecnologias, profissões do futuro. Vamos ensinar inteligência emocional. Ah, mas para que inteligência emocional? Para diminuir a criminalidade, para diminuir o homicídio. Se um povo for treinar desde pequeno nisso, imagina qual é a taxa de homicídios. Então as empresas na cidade vão obrigatoriamente fazer parte disso. Não vão treinar só os seus colaboradores, nem seus parentes, mas os vizinhos em volta, geograficamente, próximos das empresas. Então, podem contar com isso. Vai ser uma revolução na educação, não só no ensino infantil, mas em toda a cadeia de ensino, usando empresas, instituições e tudo que a gente puder. Vai ser o governo marcado por educação. Revolução na educação. Acho que é. Acabou, hein, gente? Acabaram as tretas? Rumei pouca tretas hoje? Valeu, gente. Rumei pouca tretas hoje. Só com os bolsonaros, né? Bom, quero saber a opinião de vocês aí. Essa coisa que está indo para um nível que a gente não esperava. Até a próxima. Tchau, tchau.